Olá, boa tarde para você. O governo agora está no ar. O governo federal inaugurou hoje no Paraná uma base náutica com sistema de comunicação que vai fortalecer o combate ao crime organizado na fronteira com o Paraguai. A base TRARBAC fica em Querência do Norte e servirá de apoio para ações integradas entre as forças de segurança federal e estaduais que atuam no Paraná e Mato Grosso do Sul. A região apresenta intenso contrabando de cigarro e tráfico de drogas. A estrutura faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o VIGIA. Uma torre de radiocomunicação do sistema digital também foi entregue e vai ajudar no intercâmbio de informação entre os agentes que trabalham em operações de combate a ilícitos nessa região. A Anvisa realizou hoje uma reunião com a agência britânica, responsável pela área de medicamentos e vacinas da Inglaterra. As agências trocaram informações sobre o estudo da vacina contra a Covid-19 da empresa AstraZeneca. Nesta semana, o laboratório anunciou a suspensão dos testes com o surgimento de um evento adverso grave em uma voluntária do estudo lá na Inglaterra. A Anvisa vai receber os dados completos de avaliação da agência inglesa e também vai avaliar os dados do Comitê Independente de Segurança, que está acompanhando as pesquisas da vacina de Oxford. Os testes só poderão ser retomados quando toda a investigação for concluída. Crianças e adolescentes que participam de projetos custeados pela Lei de Incentivo ao Esporte vão contar agora com equipamentos de proteção individual para voltarem a praticar as atividades de forma segura. As instituições que recebem recursos da lei vão poder utilizar o dinheiro para a compra de máscaras, luvas e álcool gel. A Lei de Incentivo ao Esporte nasceu em 2006. De lá para cá, foram criados cerca de 16 mil projetos sociais com 7 milhões de pessoas beneficiadas. São crianças, jovens e adultos de todo o país. Atualmente, existem 272 projetos esportivos bancados por empresas que, em troca, recebem desconto de 1% no imposto de renda ou por pessoas físicas que podem doar até 6% do valor devido à Receita Federal. Com a pandemia, nasceram novos hábitos e novas rotinas. Orçamentos foram modificados e políticas públicas revistas. E no esporte não foi diferente, claro. Por isso, o governo federal está autorizando o uso do saldo financeiro dos projetos para compra de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool em gel, para garantir a segurança dos beneficiários e de todos os envolvidos. E não é necessária a autorização prévia para a compra desse material, mas será exigida a prestação de contas de todos os gastos. Chegamos no entendimento que seria necessário ter essa flexibilização para que todos possam voltar a praticar suas atividades de forma segura, de forma mais tranquila, e no intuito de incentivar a prática da atividade física tão importante nesse momento que vivemos. Ela vem como uma forma de a gente vislumbrar um horizonte, para um retorno mais para frente, ou para quem já está começando a pensar numa situação parcial. Ela dá segurança para as instituições poderem comprar os equipamentos necessários. Em abril, o Ministério da Cidadania editou uma portaria estendendo prazos e permitindo a distribuição de cestas básicas às famílias de crianças participantes. Agricultores familiares já podem se inscrever no Garantia Safra 2020-2021. Os produtores que moram em municípios da região Nordeste e Norte de Minas Gerais e que estão sujeitos à perda de safra por causa da seca ou enchente, podem se inscrever para receber o benefício de R$ 850. Hoje, quase 700 mil agricultores familiares já fazem parte do programa de forma automática por terem solicitado o benefício em safras anteriores. O Garantia Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de pequenos produtores que perderam pelo menos metade da produção por causa da estiagem ou excesso de chuvas. O Governo Agora fica por aqui. Essas e outras notícias você encontra seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite pra você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho